António Guterres enalteceu o contributo da China para as Nações Unidas, organização que o ex-primeiro-ministro português dirigirá a partir de janeiro. Em viagem a Pequim, Guterres defendeu uma ONU mais ágil e menos burocrática e falou da China como um pilar sólido do multilateralismo no mundo e um fantástico motor de crescimento da economia mundial que precisa de paz e segurança. No mundo onde tantos direitos são violados, precisamos de garantir uma combinação eficaz e equilibrada entre direitos humanos, civis, políticos, económicos e sociais. Guterres referiu ainda que deseja uma organização mais centrada nas pessoas e capaz de evitar situações dramáticas como as que recentemente assistimos da violação dos direitos das mulheres e das crianças. O ex-primeiro-ministro assume o cargo de secretário-geral das Nações Unidas a partir de janeiro e por um período de cinco anos.